Olá, você está ligado com Rosinha Bolos Vida Saudade. Hoje é com muito carinho que eu vou ensinar para você a fazer uma enxestia por pressão. Quer dizer, o que é uma enxestia sobre pressão? Você vai transformar uma rosa simples em uma dupla ou tripla, como você queira. Então, eu estou aqui com uma dupla branca, um galho de uma dupla branca, igualmente a essa aqui. E aqui é uma bem simples, branca simples como essa aqui. E eu quero uma que seja dupla. Então, eu vou fazer de uma maneira simples e fácil para você. Eu vou precisar de um pedaço de papel, pode ser papel filme e pode ser papel silicone. Olha aí, próprio pé enxesto. O que é que eu vou fazer? Já retirei o galho de uma outra planta. Começa aqui, ó. Uma branca dupla da pontinha rosa. Está aqui o galho. Vou retirar essas últimas quatro folhas. E agora eu vou cortar. Para mim poder fazer a enxestia, tem que ter uma ou duas geminhas. Que é isso aqui. É justamente onde é retirada uma folha. Então, é essa aqui. Eu tenho que ter pelo menos meio centímetro para baixo e meio centímetro ou mais para cima. Porque é onde vai nascer o brotinho. E sempre procurar um galho semelhante ao do cavalo, certo? Mas se você não conseguir, não tem problema. Depois eu vou ensinar para você como lapidar ele, para ficar bem legal. Então, agora eu vou cortar. Já com o meu estilete esterilizado. Vou fazer o corte aqui, ó. Sempre em cima de uma mesa ou de uma tábua, para que fique bem reto. Aqui, ó. Como eu sei qual o lado certo da minha gema, que não vai nascer de cabeça para baixo. Está aqui, ó. É como se fosse um sorrisinho, assim. A nossa geminha. É bem fácil de identificar. É um sorriso. Eu venho aqui, ó. O que faz ela pegar é a transferência nesse miolinho que a seiva vai transferir para essa geminha. Olha aí. Encaixou direitinho. Agora, vou pegar meu papel filme e vou colocar aqui. E vou precisar também de uma liguinha, certo? Aí aqui eu faço... Puxadinha. O nosso cinegrafista está ajudando. Dá uma puxadinha. E eu venho aqui com a liguinha e coloco ela aqui. Pronto. Esse processo vai ficar assim por 15 dias. Por que 15 dias? Porque é o período que já vai estar nascendo o brotinho do lado. Onde a gema, então, vai nascer o brotinho. Quando você perceber, às vezes nasce até antes, que esse brotinho já nasceu. Então, você vem aqui, delicadamente, corta a liguinha, segura aqui e tira o papelzinho, certo? E outra coisa, precisa ser bem regada. Que ela fique na sombra dos 15 primeiros dias. Depois dos 15 primeiros dias, você vai alternando. Cada dia, uma hora de sol, até ela ficar bem adaptada ao sol. E não esquecendo de regar bem. Para que regar bem? Porque ela está precisando de bastante seiva. Então, o líquido dela é a água. A água que vai dar seiva para ela. E se você quiser colocar o fertilizante natural com pó de café, vai ajudar bastante na floração. Faça isso três vezes a cada oito dias. E com três meses, você vai ver o resultado da sua planta linda como essa aqui. E olha, essa daqui já está com 20 dias e foi feita o enxesto. E essa aqui já está com três meses. Essa aqui é uma negra, muito linda. É uma das rosas do deserto mais cobiçadas pelos colecionadores. Eu acho ela belíssima. E aqui o enxesto dela, olha aqui, pedacinho da gema só. E só está com três meses. E ela já está florindo. Inclusive, eu já até polenizei ela. Muito linda. E aqui, com uns 25 dias em média, foi feito esse enxesto. Olha o sucesso, como ficou. Muito linda. É isso aí, meu amor. Chegamos mais no final de um vídeo. Estou muito feliz com o meu canal. Curta, compartilhe, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu joinha. Deus abençoe você ricamente com todos os seus dons. Meu muito obrigado e fique com Deus. Até a próxima.